Quero aproveitar o momento aqui para dizer que essa defesa da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, da dignidade da pessoa humana é fundamental no nosso país e nós estamos passando por um momento muito grave. Um momento, deputado Osmar, pelo qual infelizmente a Venezuela trilhou no passado e do qual parece não conseguir sair mais. Nós temos nesse momento no Brasil em curso uma ruptura institucional que tem dado ao poder judiciário poderes ilimitados. Eu vi há pouco o deputado César falando sobre a situação no início do ano, eu entendo a repercussão internacional horrível que houve, inclusive eu estava na Europa visitando familiares quando ocorreu o trágico abjeto 8 de janeiro. Obviamente, todos aqueles que barbarizaram e depredaram precisam ser responsabilizados. No entanto, é importante lembrar que a maior parte daquelas pessoas estavam ali manifestando em paz e hoje o que nós estamos percebendo é que o abuso de poder feito contra o Estado muitos que hoje ainda estão presos não é conhecido internacionalmente. Há hoje, caro presidente Zé Manuel, há hoje ainda mais de 400 presos no Brasil, presos políticos, contra os quais não há uma imagem, não há nenhuma prova de que tenham participado da depredação. Advogados não têm acesso aos autos, estamos denunciando isso agora, inclusive, a cortes internacionais. Por ordem de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, respaldado pelos demais ministros Alexandre de Moraes. E por que isso tem acontecido no Brasil? Em primeiro lugar, porque há uma revolta de uma população que pode ter apoiado o Bolsonaro na eleição contra Lula, mas que não era necessariamente bolsonarista, como aliás foi o meu caso. Não sou bolsonarista. Sempre fui independente na eleição passada. Sou de direitos, sou liberal. No entanto, o que nós vimos é que muitas pessoas ficaram absolutamente indignadas com o partidarismo de uma Suprema Corte que livrou de crimes o atual presidente Lula, depois de ser condenado em todas as instâncias anteriores pelos crimes de corrupção, anulando apenas o seu processo. E aqueles que anularam o seu processo foram também juízes indicados por Lula e por Dilma, sua sucessora, na sua maioria, para serem ministros da Suprema Corte. Então é importante nós trazermos esses fatos também aos colegas parlamentares europeus que aqui estão, para que saibam que a democracia brasileira nunca correu tanto risco na história recente como corre hoje. Em virtude de ações autoritárias de um ministro da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes, que inclusive ameaça calar e censurar parlamentares como eu, nas redes sociais, se ousarem criticá-lo em público como eu estou fazendo hoje. Vários parlamentares tiveram suas redes bloqueadas por decisões monocráticas desse juiz chamado Alexandre de Moraes, da Suprema Corte brasileira. Nós precisamos, portanto, superar esse tema. Estamos aqui trabalhando para que a democracia brasileira saia vitoriosa, apesar daqueles que dizem defendê-la num poder judiciário que não tem um voto. Porque votos temos nós e votos tem vocês, parlamentares da União Europeia, e somos os mais legitimados a defender a democracia. Aqueles que não têm um voto e dizem que defendem a democracia, lamentavelmente, aqui no Brasil estão fazendo por atacá-la como aconteceu na Venezuela e ao caminho de outros países. Eu agradeço, senhor presidente, por tanta oportunidade aqui de me manifestar. Me manifesto também em nome de muitos familiares de presos hoje políticos e perseguidos no Brasil. Há um deputado preso por crime de opinião sem nenhuma previsão legal ou constitucional para isso. Há cidadãos brasileiros, inclusive jornalistas no exterior, com seus passaportes cancelados por terem contrariado a opinião da Suprema Corte e, em alguns momentos, inclusive desconfiado do resultado, por exemplo, das urnas eleitorais. Eu não acho que é papel de um democrata ficar desconfiando do sistema, mas tampouco acho que uma Suprema Corte ou um tribunal pode caçar a opinião de pessoas no Brasil, sejam deputados, jornalistas ou cidadãos comuns nas redes sociais, por ousarem dizer que não confiam, por exemplo, no sistema eleitoral. É um direito do cidadão, que a Corte pode até dizer que não lhe cabe. E eu posso, inclusive, discordar da opinião dessas pessoas, mas calá-las como a gente está vendo acontecer no Brasil, isso é muito grave, isso é muito triste. Isso é algo que precisa ser trazido a conhecimento internacional, porque não é sustentável. E, lamentavelmente, este governo de Luiz Inácio Lula da Silva está se beneficiando dessas atividades inconstitucionais e, inclusive, está sonegando as imagens das destruições, para concluir, presidente, sei que já excediu o tempo, vi agora o relógio, inclusive o presidente Lula não quis entregar as imagens das depredações dentro do Planalto, não quis, negou o acesso e agora ficamos sabendo, quando finalmente a imprensa teve acesso, sabe-se lá como as imagens, que muitas das depredações ocorridas dentro do Palácio do Planalto foram facilitadas por pessoas que trabalhavam lá, tanto é assim que o ministro Gonçalves Dias de Lula caiu naquela oportunidade quando as imagens vieram a público. Não quero, repetindo e finalizando, passar a mão sobre a cabeça de ninguém. Quem quer que tenha barbarizado e quebrado deve vir e ser completamente penalizado conforme a lei. Mas nada além da lei e nada contra a lei. E o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, é uma agressão aos direitos humanos e eu não posso tolerar que isso prossiga. Agradeço a oportunidade da fala. Agradeço a oportunidade da lei.